Buscam a cura de uma doença grave em um lugar longe da cidade natal. Eles são do Maranhão e há dois meses começaram a vida aqui em Goiânia. O sacrifício é para buscar tratamento para uma distrofia muscular aguda que ataca o Júlio César há mais de cinco anos. Eu consegui uma fisioterapia para ele, eu consultei ele com a neurologista em Caxias. Aí ela passou a fisioterapia para ele, ele estava fazendo, em São Tontão e Deslope. Aí foi um tempo que o doutor disse assim, olha, você tem que procurar um tratamento melhor para ele porque ele está piorando, essa fisioterapia aqui não está mais adiantando, os pés dele estão muito rígidos, estão muito travando. Aí se você puder gastar um tratamento melhor para ele, eu aconselharia a senhora aí. Aí ajeitei tudo, arrumei tudo e vim para cá, só mesmo com a cara e a coragem. Os primeiros sintomas foram as quedas repentinas. Eles descobriram a doença em 2014 e de lá para cá ela tem evoluído. E rápido. Há dois meses, os pés do Júlio eram normais. Hoje em dia estão assim. É muito sofrido de ver ele nessa situação, né? Cada dia que passa, quem vive, quem sabe. Cada dia que passa ele está piorando, eu estou vendo o quadro dele, como é que está. Ele está piorando, ele não está mais conseguindo dormir de noite. Ele passou a noite me chamando para mim, mãe, vira minhas pernas, me vira para o outro lado. Mãe, estica minhas pernas. Mãe, está doendo. Aí a noite toda, ontem foi uma das noites que eu dormi pouco, viu? O Francisco Sérgio não é o pai biológico. Ele cria o Júlio desde quando o menino tinha 5 anos. Para vir à Goiânia, outra luta. É que lá no Maranhão, ninguém o apoiou a largar tudo que tinha para cuidar da família dele. Quando eu vi esse menino na situação dessa, muita gente me pedindo para me largar de mão. Me pedindo, eu me toquei, Deus tocou no meu coração, que foi eles que me deram. E Deus me deu, jamais eu fazer uma coisa dessa, abandonar uma criança nessa situação. Mas passamos tantos momentos bons, né? Agora, no momento mais difícil que ele está passando, eu abandonar ele, jamais. Ele não é meu filho, mas o filho que eu tenho é ele, eu não tenho nenhum filho. Deus me deu, foi ele. E eles vieram mesmo assim, na cara, na coragem e por amor. É o amor que tem mantido esses três de pé. Tanto que eles mal chegaram em Goiânia e esse amor movimentou pessoas que fizeram com que tudo aqui dentro fosse fruto de doação do alimento ao eletrodoméstico. Todos os móveis. Só que é uma luta diária. Eles pagam 400 reais de aluguel graças a um auxílio doença que o Júlio tem. Apenas um salário mínimo que tem que dar conta de todas essas despesas. Por isso, além do tratamento, toda ajuda é bem-vinda. Sexta básica eu já ganhei. A igreja já me ajudou com sexta básica. As pessoas já me deram roupa. As pessoas me ajudaram muito depois que eu estou aqui. Porque quando a gente sai do interior, a gente vem para uma cidade dessa sem emprego. Porque sem nada, pobre, a gente já fica com aquele medo, né? Mas graças a Deus, depois que eu estou aqui, as pessoas têm me ajudado com o alimento. E até agora, graças a Deus, o que comer não faltou ainda. Está ficando assim mais difícil porque eu não estou podendo trabalhar. A minha mulher, ela tem muito problema de coluna. No correr do dia, eu não posso sair de casa porque ele precisa fazer as necessidades dele. Muita gente diz, não, mas ele tem alguma cadeirinha de roda. Eu digo, tem. Mas se ele também quer sentar nessa cadeira de roda, para pôr ele no banheiro, tem que tirar a cadeira de roda, voltar de novo. Quando ele acorda de manhã, tem que tirar ele da cama, pôr na cadeira de novo. Aí é uma dificuldade para ela. Quando eu acho alguma diarinha, algum bicozinho assim para fazer, eu vou. Porque é para ajudar. O Júlio aguarda sair uma vaga no Crer para que volte a fazer fisioterapia. E quem sabe os médicos encontrem a cura. O que seria o impossível para quem crê em milagres? Você quer um milagre? Como? É. Como que você conversa com Deus? O oro. A doença pode até ter tirado os movimentos e a força do menino de 12 anos. Mas a imaginação ainda vai longe. Ele se sente um lutador de filme ninja. Olha aí, é cada soco e cotovelada? Isso durante o banho de sol com o pai, que faz questão de dar ao Júlio a qualidade de vida que consegue. Quando ele estava perdendo o movimento, nós ia se congregar na igreja, a igreja longe. Eu pegava ele, porque eu não tinha transporte. Pegava ele, botava nas costas. Levava. Andava com ele no carrinho de mão, porque eu não tinha um transporte. Carregava, levava para a igreja no carrinho de mão. Muitas, muitas vezes eu levei ele para o carrinho de mão. Passei um ano levando ele no carrinho de mão para a igreja, porque não tinha um transporte. Fico muito abalado, vendo meu filho se acabando, sem poder fazer nada. Meu foco bem aqui em Goiânia é o tratamento dele. Eu conseguindo tratamento para ele, para mim está bem. Não importa o que eu passe.